O presidente Lula presenteou o presidente da França com o queijo do Serjão, que é produzido aqui na cidade de Piuí. O presidente Lula presenteou o presidente da França, Emmanuel Macron, com cinco queijos brasileiros premiados. Entre eles, o queijo Canastra do Serjão, produzido em Piuí. Em 2019, o queijo do Serjão foi bronze no Mondial do Fromage, na França, e em 2021, ganhou o Super Ouro na mesma competição. Produzido por Sérgio de Paula Alves, a peça tem a casca crocante e enrugada devido ao mofo branco que se instala naturalmente no queijo. Além do queijo Canastra do Serjão, Lula também incluiu na seleção outros queijos mineiros, como o Goa moderado de Ayuruoca, o Maranata bronze de Virgínia, o Lua cheia de Bueno Brandão, bem como o queijo da Ilha de Marajó no Pará e o Cuesta de Pardinho, São Paulo. Em suas redes sociais, o Petista publicou. Presenteei o presidente Macron com cinco dos melhores e mais premiados queijos brasileiros, inclusive reconhecidos na França. Esta não é a primeira vez que uma personalidade internacional é presenteada com algo produzido na região. Em 2023, o Papa Francisco enviou uma carta de agradecimento após ser presenteado com o queijo Minas Artesanal, feito em São Roque de Minas. A iguaria já conquistou medalhas de ouro nas edições da Expo Queijo de 2021 e 2022. Em 2022, o Papa Francisco já havia ganhado uma cachaça de um alambique de piuí que há mais de 15 anos produz e distribui o produto para todo o país. Música Música Música